Hello, quarto ano! Hello, hello! Can you clap your hands? Hello, hello! Can you clap your hands? Hello, hello! Hello, quarto ano! Hello, quarto ano is here! I'm present! Welcome to English Class! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês! How are you today? Como é que vocês estão hoje? Fine, good! Eu espero que vocês estejam muito bem! Hoje eu estou no mundo das butterflies! E aí eu tenho um poema para recitar para vocês! The butterflies! Butterflies! White, yellow, black and blue! Play on the lights, the pretty butterfly! Butterflies! White butterfly! White butterfly! Are happy and frank! The blue butterfly! Like the lights! The little yellow! Are so cute! And the pretty butterfly! So... What a darkness! Então o que foi que eu acabei de falar? Foi um poema que diz assim... As borboletas! Borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas! Borboletas brancas são alegres e francas! Borboletas azuis gostam muito da luz! As amarelinhas são tão bonitinhas! E as pretas, então... Oh, what darkness! Oh, que escuridão! Espero que vocês tenham gostado! E hoje nós vamos continuar falando sobre seasons, sobre estações e hoje também sobre clothes! Hoje a gente vai lavar um pouquinho de roupa suja, tá? Mas antes vamos fazer as atividades, ok? Vamos lá! Aqui na página 36, tem um texto que é para a gente ler e traduzir, certo? Então vamos lá! Leiam comigo e vocês vão traduzir sempre como vocês fazem! What do you wear in the summer in New York? O que é que você usa no verão em Nova York? I wear a t-shirt and shorts! What do you wear in the summer in Mexico? I wear a t-shirt and sandals! What do you wear in the winter in New York? I wear a jeans and a jacket! What do you wear in the winter in Mexico? I wear a t-shirt and sweater and boots! And boots! Vou cuidar aqui as boots! And boots! Oh, that's right! Eu espero que vocês tenham entendido o texto, traduzam e manda para mim, ok? Então vamos ler, ouvir e repetir! At summer, I wear a biquíni, ice skirt, sunglasses and sandals! Próximo! It's springy! I wear a cap, a t-shirt, shorts and sneakers! It's fall! I wear a sweater, pants and shoes! It's winter! I wear a jacket, a dress, gloves and boots! Ok? Então lê novamente, traduz, tá? E aí, ó, a gente vai guardar aqui na nossa lavadora e vamos rever todo o vocabulário! Ó! Skirt! Skirt, né? T-shirt, desculpa, eu errei isso aqui na skirt, não, é t-shirt, que é blusa, shorts, dress, vou botar tudo em aqui pra lavar, jacket, vai repetindo comigo aí, hein? Jeans, shoes ou sandals, boots, 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 sweater, skirt, que é saia, cap, hat, sneakers, glover, gloves, bag, socks, shoes, t-shirt, bota tudo aqui, vai lavar, e vamos fazer mais atividades! Agora, vocês vão associar as palavras às ilustrações, ok? Summer, a primeira delas é summer, vocês vão ligar, summer, significa o quê? Liga pra essa imagem aqui, correspondente, no caso é o sorvete, né? Verão combina com sorvete, winter, liga, spring, As flores, por último, fall, ok? E agora vocês vão observar as imagens e colocar o nome summer, spring, fall and winter. Escreve aí, manda pra mim pra ver se tá certo. E agora, na página 39, a última atividade do dia, vocês vão pesquisar, tá? Vocês vão pesquisar e vão, ó, colocar o nome dos objetos correspondentes. Por exemplo, o número 1, vem até aqui na imagem número 1, ó o sol. Que estação é essa? Summer. Então, vocês vão completar aqui, 2, vê a imagem do 2, que é... Cadê a imagem do 2? Vem aqui na imagem do 2, e aí vocês vão colocar, ó, jeans, tá certo? Então, preencha aí, tudo certinho, manda pra tia Kátia. E na próxima aula, a gente vai ter mais atividades. Por hoje é só essa. Bye, bye!